Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Estamos a três dias do encerramento das Paralimpíadas. O Brasil continua brigando por medalhas. Até agora subimos ao pódio 53 vezes, graças a atletas como o Williams Araújo. Foco, força e superação fazem desse judoca um vencedor. Ele não enxerga nada, mas isso não significa que a vida dele não tenha cor. Ela tem e é prateada. E também tem um som que ecoa como música nos ouvidos deste gigante. E essa é uma história que merece ser contada do comecinho. Um acidente com uma espingarda tirou a visão de Williams aos 10 anos, lá em Riachão do Poço, na Paraíba. E aos 11 anos mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, onde encontrou o esporte de forma inusitada. Um dos dias que eu estava indo para um hospital fazer um tratamento, eu encontrei uma professora chamada Terezinha. Ela falou para mim assim, você sabia que você poderia estudar, se formar, ter uma vida, né? E ela que me colocou nesse caminho, digamos assim. No primeiro ano de treinos no Instituto, o Williams se destacou ao ser campeão na Paralimpíada Escolar. O próximo degrau foi a Seleção Brasileira Paralímpica de Judô. Mas as dificuldades financeiras que o acompanhavam desde a infância quase o fizeram desistir. Foi quando o auxílio oferecido pelo Ministério do Esporte, o Bolsa Atleta, o incentivou a continuar literalmente lutando por uma vida melhor. Tinha que trabalhar, conseguir alguma fonte de renda. E foi justamente quando eu comecei a receber a Bolsa Atleta. Então, fez toda a diferença na minha vida. Agora, na cidade que o acolheu, conquistou a medalha de prata. Meu objetivo era estar no pódio, aqui no Rio de 2016. A participação do William nos Jogos Paralímpicos já terminou. Mas os exercícios continuam no mesmo ritmo. De segunda a sexta, ele treina no Instituto Benjamin Constant, aqui no Rio de Janeiro. E duas vezes por semana, ele vem para esta academia de judô para complementar os treinamentos. A meta agora é ganhar o ouro em Tóquio daqui quatro anos. Mas para esse judoca, algo muito mais valioso já foi conquistado. A superação das dificuldades. O que move a gente são os sonhos. E que tudo é possível. O Brasil precisa de todos esses deficientes. Não só para ser um atleta. A vida é assim. Nós dependemos uns dos outros. Uma calçada, uma escada. Desafios diários para pessoas com deficiência. Que podem ser vencidos com a ajuda da tecnologia. E o governo federal é parceiro na hora de desenvolver esses projetos. É por meio da cadeira de rodas que os bailarinos, que não têm o movimento das pernas, podem dançar. E realizar os mais improváveis passos. A tecnologia diminui as barreiras do dia a dia para as pessoas com deficiência. E até a mais cotidiana delas pode ajudar. Williams Araújo, medalhista paralímpico, conta como se preparou para a conquista. A acessibilidade do telefone, meus técnicos, eles passavam muitas informações para mim. Procuravam bastante coisa na internet. Devido a minha deficiência visual. Muitos vídeos dos meus adversários lutando em algum lugar do mundo. Em algum lugar do mundo eu não conseguia visualizar o golpe que ele estava fazendo. E eles faziam para mim esse estudo e mandavam para mim pelo WhatsApp. Williams, ele faz isso, isso, isso. Cuidado, segue dessa tal maneira. Então veio mesmo para ajudar e ajudou bastante. E o governo federal apoia o desenvolvimento de tecnologias assistivas para ajudar as pessoas com deficiência. A cadeira que se movimenta com os olhos, a bengala capaz de identificar poças de água e outros obstáculos e a pulseira guia são algumas das ferramentas criadas. O governo federal, ao longo dos anos, tem investido em pesquisas para desenvolver tecnologias, para avançar em outras que já existem. Que visem a melhoria da qualidade de vida, da inclusão, da acessibilidade da pessoa com deficiência. As tecnologias desenvolvidas com o apoio do governo federal foram apresentadas aqui na Casa Brasil. Universidades e institutos federais estão entre os parceiros no avanço das tecnologias. E cada inovação representa mais qualidade de vida para as pessoas com deficiência. Eu, inclusive, parei de usar os aparelhos de instrutores porque ele feria, chegava a sangrar a pele. E era uma coisa muito pesada que, ao mesmo tempo que me dava a possibilidade de andar, ele machucava muito a minha coluna em virtude do peso. Hoje, a gente já viu na Paralimpíada aquele protótipo de tecnologia que o pai calça uma bota e anda com o filho. Então, coisas desse tipo são os avanços, são as inovações desses investimentos em pesquisas que o Brasil e instituições privadas também têm feito. E foi apresentada também na Casa Brasil uma cartilha do Ministério da Justiça sobre o enfrentamento ao preconceito em relação à pessoa com deficiência. Com foco nos Jogos Paralímpicos, a cartilha está sendo distribuída no Rio de Janeiro e traz ainda os canais de denúncias de casos de preconceito. As medidas do governo para a recuperação da economia vão ser prioridade no Congresso Nacional neste segundo semestre, de acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Vão saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Olá, João Pedro. Pois é, Luiz. Exatamente. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, disse que a pauta econômica é fundamental para o país e uma prioridade na Câmara dos Deputados. Ele destacou também que essa agenda tem potencial para produzir consensos na Casa. Rodrigo Maia disse ainda que a PEC do Teto dos Gastos Públicos, aquela proposta de emenda à Constituição que estabelece um limite para o crescimento dos gastos públicos com base na inflação do ano anterior, certamente, nas palavras de Rodrigo Maia, vai ser aprovada na Casa ainda este ano. Ele afirmou também que a Câmara vai trabalhar para avançar ao máximo a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados até o fim de dezembro. Vamos ouvir o que o presidente da Câmara falou. Nós temos uma agenda econômica que é fundamental para o Brasil. Sem a aprovação, primeiro, da PEC do Teto de Gastos, depois do debate da reforma da Previdência, vai-se gerar um ambiente de muita insegurança para os investidores e para a retomada do crescimento. Então, essa tem sido a pauta número um, vai ser a pauta prioritária, mas, claro, nós temos outras pautas que são importantes. Tem muitos temas de interesse dos governadores, alguns que ainda estão em comissão especial, como as PECs, duas PECs, que tratam de precatórios. Você tem uma agenda na área de segurança pública que hoje foi apresentada por vários secretários de segurança, projetos que podem e devem ser pautados. Bom, Zé Luizinho, ontem, inclusive, líderes de oito partidos da base aliada do governo na Câmara dos Deputados, depois de se reunirem com o presidente Michel Temer, demonstraram apoio total, apoio absoluto e irrestrito às ações do governo Temer e também reiteraram o apoio às medidas de ajuste fiscal para que a economia volte a crescer e a gerar empregos no país. Bom, Zé Luiz, falando de hoje, um outro assunto. O presidente Michel Temer vetou o reajuste, o projeto de lei que previa um reajuste nos salários dos defensores públicos da União. Esse veto integral foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Na justificativa para esse veto, Michel Temer destacou que os reajustes previstos nesse projeto de lei eram muito acima dos praticados em relação ao conjunto dos servidores públicos federais e também acima da inflação no período. A categoria reivindicava aumentos que chegavam a 60%. Zé Luiz, volto com você. Obrigado, João Pedro, pelas informações e bom trabalho para você. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri